Olha, eu fiz plástica porque obviamente a gente olha e sabe que fez, mas tem uma outra famosa que ela pode dizer nunca fiz plástica, a gente olha pra ela, põe a imagem da próxima famosa aí. Pode, pode. Alguém vai imaginar que em algum momento da vida Gretchen fez plástica? Não, Gretchen é uma pessoa que ela soube envelhecer. Ela nasceu com essa boca, nasceu com esse cabelo. Sim, esticada, com essas bochechas. As orelhas estão nas costas já, de tanto estica. É, e você sabe que ela gravou um vídeo engraçado, sabe por quê? É um vídeo um tanto quanto contraditório. Você quer ouvir o que Gretchen fala? Gretchen contraditório. Sobre amor próprio, sobre... Não. Não quer ouvir? Você quer? Eu quero. Então tá, vamos colocar a nossa diva. Coloque Gretchen falando. Você faz lipolite porque eu me amo com plástica, harmonização e lipolite. Ah, mas você bota mega hair porque eu me gosto com plástica, harmonização, lipolite e mega hair. É assim, gente. A gente tem que se amar como a gente é. Ah, mas você faz plástica. Faço porque eu me amo com plástica. Ah, mas você faz harmonização. Faço porque eu me amo com plástica e com harmonização. Ah, mas você faz lipolite porque eu me amo com plástica, harmonização e lipolite. Ah, mas você bota mega hair porque eu me gosto com plástica, harmonização, lipolite e mega hair. É assim, gente. A gente tem que se amar como a gente é. Tô um pouco confusa. Porque ela falou o seguinte, a gente tem que se amar como a gente é. Mas eu me amo com plástica, com mega hair, com lipolite, lipo 3D. A gente tem que se amar do jeito que a gente é, tá? Eu só faço preenchimento no rosto, coloco orelha, vou fazer uma lipo, tô pensando em colocar uma prótese na batata da perna. Sabe o que acontece? As pessoas, eu acho mesmo que se você tiver dinheiro, se você puder buscar esses pratos... Se for seguro, né, Carol? Pode sim, gente. Tranquilo, não tem problema, a gente não critica isso. Mas agora falar que você se ama como você é, mas você faz plástica, daí eu não tô entendendo. Você se ama como você é ou você mudou para você se amar ainda mais? Temos um... Mas Gretchen é uma pessoa que nunca foi assim... Nunca falou coisas que a gente não entendeu também. Gretchen... Ela é complexa, né, Gretchen? Ela é complexa, Gretchen, no seu 18º casamento. Com Esdras. Esdras de Souza, o saxofonista. Gretchen, que agora é coach de vida. Coach de vida, se você quiser. Digital influencer. É, isso. A Gretchen pode ajudar você a se aceitar como você é. Ela vai ensinar você como é possível você se aceitar como você é. Aí as pessoas estão falando que a Gretchen, ela parece um peixinho. E eu achei bem legal, realmente eu separei para vocês. Ela parece um peixe. E eu gostaria que vocês analisassem, se vocês acham que ela parece um peixe. Esse... Carol, do céu! Carol, a Gretchen vai te processar. Ó, essa foto aí é o final do vídeo. Ela faz... Na hora que ela vai desligar, ela tá desse jeito. E sabe qual é esse peixinho que tá ali do lado dela? Sabe que tipo de peixe é? Nunca nem vi. Se você colocar no Google assim, ó, o peixe mais feio do mundo. É o Piripipi. Aparece esse aí. Põe, Google, peixe mais feio do mundo. Aparece esse peixe aí. E diz que a Gretchen não tá parecida com ele. Ah, eu achei muita maldade. Peixe mais feio do mundo. Gente, aparece. Verdade, tô falando. É o Glob. Glob. Gretchen. Glob. Glob, Gretchen. Senhor Bolho em português, tá? O peixe categorizado como mais feio do mundo. O macho, né? O Fêmea é Gretchen. Passou quatro anos sendo injustiçado até que apareceu a Gretchen. Não, tô brincando. Não tá escrito. Tá querendo ser injustiçado. É, eu... Eu não sei. Você acha, você de casa acha que parece? Você que tá nos assistindo, também pelo YouTube, Balancerol Londres. Não sei, eu acho que parece. Você não vai fazer essa pergunta no WhatsApp. Vamos. A Gretchen vai processar você. Vamos perguntar pras pessoas? Diga pra gente. Põe os emojis aí, por favor. Põe pra gente. Isso. Quem acha que parece vai mandar aquele amarelinho. Isso. Quem acha que não parece que a Carol tá errada, manda o vermelhinho. Isso. Eu não sei. Não, não. Não, eu acho que o nariz tá diferente. Mas, ó... Você não vai fazer isso com a Gretchen, gente. Tanto tempo de carreira, tanto sucesso. Você acha que parece? Esse é o peixe, lembrando, se você procurar no Google, é o peixe mais feio do mundo. Tem o Conga-Ara-Conga, tem o Piripipi. Fala de outro sucesso da Gretchen, por favor. É... Aquela, aquele que não tem inglês. Aquela, aquele que não tem inglês. Just feel it's a... É... Depende da tela aí. Que acha que parece, manda o amarelinho. Que acha que não parece, manda o vermelhinho. Vamos ver ali. Ó, parece que as pessoas estão... Ó, o cara ali falou que não, que não parece a Gretchen. Isso aí. Carol, você vai ser processada pela Gretchen. Eu não quero nem... Olha lá, as pessoas estão achando que parece, sim, o peixe mais feio do mundo. Olha, a maioria. Quem? Eu não enxergo, gente. Conga-Ara-Conga. Peixe-Conga. É, ela? Peixe-Conga. Conga. Gente, tem... Ah, tá isso aí. Muito obrigada pela sua participação. Eu também acho que lembra a Gretchen, sim. Pronto, falei. Olha aqui, coitado do peixe, gente. Ah, coitadinha do peixe. Mas tudo bem, a Gretchen é a nossa diva, né? Vamos falar agora de novo.